O que é a Igreja? Não sabia que era um culto restrito de missão Na minha cabeça, mesmo sendo um culto de missão Teoricamente uma igreja nunca vai fechar a porta para nenhuma pessoa Que quer ouvir a palavra de um pastor ou de uma pessoa que está lá dentro Nunca seja curso, que tenha que pagar Para mim não tem sentido nenhum você impedir uma pessoa de ficar lá dentro Mas, voltando Eu fui na Assembleia de Deus Porque eu até imaginei que talvez uma pessoa estivesse lá A mãe de uma pessoa, na verdade Porque a pessoa teoricamente estaria trabalhando Embora não estava trabalhando Enfim